E aí, pessoal! Eu sou Denise Arão, professora de Biologia da Rede Cromos de Ensino, e eu estou aqui para te convidar a fazer os nossos cursos de curta duração e o Enem 51. Os cursos de curta duração, ele tem o propósito de trabalhar a interdisciplinaridade. E por quê? Porque o Enem exige de você a capacidade de resolução de questões que trabalham duas ou até três disciplinas dentro de uma mesma área do conhecimento. Daí a importância desses cursos de curta duração. E quais são esses cursos de curta duração? Redação Nota 1000, Bioquímica e Física, Atualidades e Matemática 1000. Esses cursos acontecerão um a cada final de semana, começando agora, a partir do dia 11 de setembro. Não perca tempo, faça logo sua inscrição, porque as vagas são limitadas. É isso aí! Tata! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho